ó pessoal a gente vai ensinar vocês como transformar a telha dessa aqui ó você pode ver totalmente acabado velha se jogada fora as pessoas geralmente abandono isso aqui quebra joga fora vai ter como se recuperar deixar ela nova para ser utilizado de novo é um pouco de trabalho vinho mas que quem não tem é quem tem paciência tranquilo tranquilo primeiro qualquer tem que fazer é deixar essa telha dessa cor pessoal tem que deixar ela branca totalmente branca se você quiser ter uma pigmentação perfeita igual essa aqui ó você quiser que tenha a pigmentação perfeita pessoal você vai ter que pintar de branco se você não liga pra mancha tudo bem você pode passar mas se você quiser ter é que ela fique assim perfeita nenhuma mancha você vai ter que pitar porque essa diferença aqui o pessoal daqui para aqui causa diferença na hora que você joga o vermelho em cima então é um ponto que as pessoas ensinam você na internet e eu tô aqui para te ensinar beleza eu vou ensinar tudo que você precisa saber tem algumas coisas ali que eu pitei sentar pintando de branco vou estar filmando para mostrar vocês como é que fica depois que seca é por cima dessa textura aqui quando a trilha tá assim